Acabei de pedir, é arroz e frango Você tá solteiro? Tô sim Pedir comida aqui, chate, esperar chegar, o Marco tá montando a bledezinha pra nós E aí, Ingrid, a gente tem que ir naquela balada que a gente foi a última vez aqui, lembra? Lembro, desses anos Foi zica, mano, papo 10, foi zica Foi os gringos, amigo da Ingrid, que ela tava pegando lá, que levou nós E os gringos aqui, é onde eu vi que esse Tik Tok, rapaziada, os Tik Tok não ganhou, não gastou um real Um real de cachaça naquela balada Eu paguei o bagulho e os caras aqui, ó Ah, eu não bebo, eu não bebo, eu falei, ah, pra cima de mim que não bebe Os caras não gastam não, os Tik Tok daqui Mas aqueles, aqueles não eram os amiguinhos Os que eu conheci agora, porque são os amiguinhos de agradeço Eu não conheço, né?